Oh, lá está a única, exclusiva, inigualável, peranbolina. Não é a coisa mais maravilhosa que vocês já viram? Cuidado, rocambole. Esta fruta será nossa sobremesa no banquete Frutifesta de amanhã. Cuidado! Oh, está tudo bem, Sr. Floriano? Sim, Srta. Moranguinho. Eu desequilibrei depois que tropecei enquanto procurava... Mas você encontrou? Ora, ora, ora. Sim, sim, sim. Um lindo espécie neste ano. Acho que é a maior que já vi. Ou as cores. Estão vivas. Os tons perfeitos. A textura. Oh, incrível. E o aroma. Sim, perfeito em todos os aspectos. Ah, mostarda. Não. Sim, gatinho. Devemos ter cuidado. Existe apenas um exemplar desta deliciosa e nutritiva fruta por viz, meu caro. E que é apropriado que você, nossa nova princesa Frutifesta, tenha conseguido achar. Achar? Achar? Quem achou? Moranguinho. Ah, moranguinho achou. Ah, moranguinho achou. Ah, moranguinho achou. E sabe o que você achou, moranguinho? Olha isso. Não é demais? Espetacular. Ah, incrível. Ah, eu quero pegar. Ah, mas eu não alcanço. Minha ajuda. Eu quero pegar. Acalmem-se. Conhecem a tradição. É a princesa Frutifesta que encolhe a fruta. Ah, eu sabia disso. Vocês não sabiam? Ah, eu também sabia. Eu estava testando vocês. Princesa Moranguinho? Será uma honra. Mais força! Você consegue? Você foi força! Quase! Oh, pai! Oh, pai! Ei! Parabéns! Parabéns! Vejam. Vai sumir. Neste momento, uma nova perambulina está crescendo em outro lugar. Pode ser aqui, ali ou acolá. Nós nunca saberemos onde será. Isso é muito pesado. Vamos ter que empurrar todos juntos para conseguir levar. Estão todos prontos? Prontos! Brusa! Esquerda para trás. Direita para o lado. Esquerda para frente. Isso aí! Já pegou um moranguinho. Agora o grande final. Chuta contra a tempo. Pá de borrê e... Tão piquê. Pá de borrê e... Gira! Peguei! Desculpe, ameixinha. A última parte é muito difícil. Podemos tentar de novo? Claro! Você vai pegar a manha. Mais uma vez, Serezinha. Então vamos lá. Chuta contra a tempo. Pá de borrê e... Tão piquê. Pega, garoto! Bom trabalho. É bom sair um pouco da cidade grande e relaxar no campo, não é? Calma, rapaz. Somos uma boa dupla, né, Tom Tom? Você e eu. Desde sempre e pra sempre. Aí, o que é isso? Tá ouvindo? Parece que tá vindo da cidade. Vou precisar treinar muito pra aprender o chuta-bole-troca, pá de borrê e gira o piquê do final. A Massazinha e eu temos trabalhado em algo que talvez ajude. Como está indo aí? Sim, está saindo. Mais um segundo e... Pronto. Muito bem. Eu gravei a ameixinha fazendo os passos. O que vocês estão aprontando? Ai, espera e verá. Não vai acreditar nisso. E eu ainda tenho uma surpresa. Vocês lembram dessa belezinha aqui? As botas dançantes? Se eu me lembro. Claro, lembra da gente seguindo essas botas pela cidade? Achei que tivessem sumido. Pelo menos eu esperava que tivessem. Bom, foi engraçado. Aham. Eu não estou rindo. Fica calma. Relaxa um minuto, moranguinho. Massazinha reprogramou as botas. Estão completamente inofensivas. Essas botas são um perigo. Não são mais. Eu garanto. Agora elas são... É... Hum... Instrutivas. Olhem só. Estou baixando a coreografia da ameixinha. E tcharam! As botas dançantes agora são as botas que te ensinam a dançar. E... Música! Olha só como as botas estão dançando. Ah, já volto. Esperem. Vejam isso. Scout, aqui, garoto. A revista, muito brilho e glamour. Pega, garoto. Não, isso é apontar. Pega, Scout, pega. Pega. Treinei com ele a semana toda. Isso aí, Scout. Bom garoto. Não, Scout. Isso não é brinquedo. Ah! Volta aqui! Ah! Ah! Pra onde ele foi? Aí está você! Volte aqui. Já! Ah! Não, não, não! Ah! Não, 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 não! Não, Scout! Não, não, não! Ah, aqui está a cerejinha Me desculpem pela baba Sem problema Obrigada, garotão Obrigada Até mais, Amora Ahá! Uma xirafa? Não, não gostei Já sim Um bim bim Nenhum caça-talento já viu algo assim Penteados inspirados em animais Eu serei a sensação Essência, ação Ah, é isso! Ah Só um segundo! Já vai! Limão? Está tudo bem? O que está acontecendo aí? Aqui? Nada! Ah, mas que cheiro horrível é esse? Ah, errei na mistura de aroma e cor Ah! O... o quê? Minha nossa! Posso ajudá-la a tirar essa coisa da cabeça? Essa coisa vem a ser o meu sensacional penteado para o show de talentos Mas isso é um penteado? Penteado inspirado em animais Com aroma Ahm! Isso é... um gambá? Ah! Um pinguim! Ahm! É claro Quer que eu ajude a lavar sua cabeça? Eu vou cuidar dela Muito obrigada Está bem Ahm... Olha Eu queria saber se poderia me ajudar a fazer um papel na minha peça Os suti-frutas não conseguem memorizar as falas Mas o show de talentos deveria ser uma competição Ahm? Olha, me desculpe, mas eu não tenho tempo Para vencer tenho que me dedicar por completo ao meu número Ahm! Eu entendo Tem certeza que não quer ajuda para lavar isso? Tenho sim Mas obrigada, Amora Pinguim? O rei e a rainha estavam prontos para se mudar para os trópicos Mas antes da partida, era necessário escolher uma das três filhas para governar o reino E tudo começou no dia em que as princesas estavam jogando croquete Ah, é claro que vão me escolher Eu sou a mais velha Não é porque você é a mais velha que é a melhor para governar A escolha é óbvia Sou eu Ai, eu estou sentindo muito calor aqui Desculpa Melhorou? Princesa Framboesina, está mais fresco agora? Olha, eu sou a mais bonita Sendo assim, é lógico que a mamãe e o papai vão me escolher Só a vez, moranguita Rápido, maninha Ai, ela é muito devagar Nunca vão escolhê-la Você não é tão rápida, limonela Carambolas, eu nunca ouvi uma bobagem tão grande Muito bem, princesa moranguita Você conseguiu Obrigada Acho que ela atrapasseou Exatamente o que eu pensei Limonela Como pode ser o seu pensamento Se o pensamento é meu e foi meu pensamento primeiro? Framboesina, não é porque me contou o seu pensamento primeiro Que você o pensou primeiro Você é muito banana Mamãe e papai jamais escolheram você para governar o reino Não há outra escolha além de mim Porque eu sou a melhor escolha Irmãs, por favor Não temos que brigar Nossos pais vão fazer a melhor escolha E aquela que for escolhida Será apoiada pelas outras Você ficou olhada à fruta, é? Eu já estou cansada disso Vamos perguntar logo para eles Muito bom, meninas Está muito lindo E a melhor parte Nós estamos um dia adiantadas Ah, então significa que amanhã terei tempo de fazer umas toalhas de mesa bem elegantes E eu terei tempo de escolher ótimas músicas Esse baile vai ser muito divertido Isso aí Mas ainda temos muito trabalho a fazer amanhã Vamos descansar e nos vemos aqui amanhã bem cedo Mas o que aconteceu aqui? Toda a comida sumiu E todos os vagalumes foram embora Ah, e nossas fitas e toalhas de mesa estão estragadas Se for uma pegadinha, não tem graça Quem faria uma coisa dessas? Eu não sei Mas isso é bem aconchegante Eu poderia dormir aqui Isso não é hora de dormir Temos que começar tudo de novo Foi tudo por água abaixo Vai dar tudo certo Ainda temos um dia inteiro para arrumar tudo de novo Claro E eu vou pegar mais alguns vagalumes O que eu gostaria de saber é quem faria uma coisa tão... tão... cruel Bem, ninguém da cidade Tutti Frutti Exatamente Então devem ser forasteiros E eu vou descobrir quem são E eles irão provar a ira da ameixinha Puxa, essas margaridas parecem estar com sede Vocês estão crescendo incrivelmente rápido Oi, Amora E aí, como anda seu jardim? Sem dúvida são as flores que crescem mais rápido no mundo inteiro Eu plantei as sementes hoje de manhã e olha, elas já brotaram Puxa, é rápido mesmo Margaridas de crescimento a jato De pequeninas sementes a flores perfeitas em apenas alguns dias Ah, que tamanho será que ficarão? Aproximadamente do tamanho da minha loja Ah, já ia esquecendo Seu livro de receitas chegou hoje cedo Ah, que maravilha Aqui está O livro do majestoso Bolinho Grandes receitas para pequenos cozinheiros Ah, obrigada, Amora Ora, não há de quê Tem uma receita de bolinho de milho aqui que eu estou ansiosa para fazer Eu soube que é muito boa Mas é mais complicada do que tudo que eu já cozinhei até hoje Já li sobre o autor Um chefe muito famoso da Cidade Grande Tenho certeza que se você seguir as instruções vai dar tudo certo Hum Forno pré-aquecido a 180 graus Pronto Ajustar o timer para 25 minutos Pronto O que está acontecendo? Moranguinho, o que houve? Eu não sei, algum problema com o forno O que foi? Foi isso, minha receita de bolinhos Se são só bolinhos, quero saber quando vai ser quando fizer um bolo grande Obrigada por me ajudarem a limpar Quando alguém em Tutti Frutti precisa de ajuda, todos ajudam Isso aí! É, sem problema É um prazer ajudar É assim que fazemos em Tutti Frutti Essa é a coisa mais estranha que eu já vi Tem certeza que seguiu a receita direitinho? Acho que sim Bem, a explicação mais provável é que você deve ter confundido alguma coisa ao longo do processo Parece que sim Mas fiquei atenta para seguir as instruções Bem, então vou ter que tentar de novo E dessa vez vou ser super cuidadora O verdadeiro amigo está no coração Amigos ficam juntos Como letra e canção Se eu, triste ficar Seu sorriso vai me alegrar Se estaremos bem contentes Amigas para sempre Especiais Amigas são demais Lado a lado vamos até o fim Amigas sim Contar com você Eu posso enfim O verdadeiro amigo O que está no coração Amigas sim Amigos ficam juntos Como letra e canção Sem eu Desligar Seu sorriso vai me alegrar Estaremos bem contentes Amigas para sempre Pronto para experimentá-los, moranguinho O que? Quem? Eu? Mas esse é o objetivo Sou uma ferramenta de ensino Elas vão te ajudar a entender os passos difíceis Você... Tem certeza de que é seguro? O único risco é Você se tornar uma bailarina boa demais Ou o computador pode quebrar E os seus pés serem deletados O que? Ei, piada de nerd É só calçá-las que elas encolhem Ou crescem para caber em qualquer pé Bom... Então tá Pronta? Então solta o sol aí Fica tranquila Elas vão te conduzir É como se as botas soubessem o que vou fazer antes de eu fazer E lá vai Tupiqui Dedos cruzados Eu acho que... Agora encerramos Scout! Que tal? Perfeito! Um dia lindo que sonhei O céu azul como eu pensei Mas falta algo E é seu sorriso sim Tudo é mais lindo quando estou aqui Sua alegria me faz sorrir E quando estamos juntos A vida é linda, eu sei Eu escrevi essa canção Cantar sozinho não é bom Tão solitário isso seria Estar contigo é só emoção Um dia lindo que eu sonhei Um dia lindo que eu sonhei O céu azul como eu pensei Vou com você Vou com você de norte a sul Voando neste céu azul Estar aqui é muito lindo Estar aqui é muito lindo Tudo é mais lindo quando estou aqui Sua alegria me faz sorrir E quando estamos juntos E quando estamos juntos A vida é linda, eu sei Volta O que foi isso? O que foi, Tom Tom? O que você viu? Vem, Tom Tom! Nossa decisão é essa Aquela de vocês que nos trouxeram a fruta de ouro real Ficará com o reino O que? Fruta de ouro o que? Nunca vi isso É melhor começar A jornada é longa e desafiadora Até encontrarem a fruta de ouro real Então, o que está esperando? Vai buscar a fruta pra mim Não dê ouvidos a ela Busque a fruta pra mim A fruta é minha e minha ela deve ser Acho que não prestaram atenção, minhas queridas filhas Vocês mesmas devem buscar a fruta de ouro real Cada uma poderá levar apenas uma tutti-frutti de honra com vocês Você! Isso mesmo! Você! Ande logo! Você vem comigo! Sim, Sua Alteza Pra você é Sua Alteza Real, Plebeu Ah, sim, com certeza Como quiser Sua... Sua Alteza Realeza... Alteza Real Você aí! Vamos andando! Com licença, Sua Alteza Real Ficaria feliz em ajudá-la a encontrar a fruta de ouro real Mas talvez não me queira Porque todo mundo sabe Que eu sou a pequenina tutti-frutti Pequenina tutti-frutti Eu ficaria honrada se pudesse me ajudar Com licença, Dolly Caminhe para o topo E se esforce mais um pouco E se cair, tente se levantar Passa com amor Esqueça o resto por favor E assim eu sei você vai conseguir Vamos lá Venha mostrar seu amor Vou brilhar Nunca, nunca, não desistirei Nada vai me fazer desistir Nunca, 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 diga nunca Pois o sonho está aqui Eu não tenho o que saber tudinho Vou aprendendo aos pouquinhos Nunca, 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 nunca Vou desistir Como falarem problemas, tenho um pra você no meu jardim Tem um minuto? Claro Bem, estão altas mesmo Mais até do que a embalagem disse que elas ficariam Tem certeza de que são margaridas? Claro, é o que diz na embalagem de sementes Será que elas estão assim porque ainda estão crescendo? Olha, não sou especialista em plantas Mas você sabe quem é? Desculpa, Amora Sem problema Bem, vamos ver Sim, só pode ser É milho Milho? É impossível Eu plantei sementes de margarida Obrigado, Amora Obrigado, Amora Flores? Flores? Ah, não, 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 não Milho? Puxa vida Qual é o problema? Tristeza não é o seu lema Deve ter sido alguma coisa que eu fiz com as sementes de margarida Muita água ou pouca água Ou muito sol Ou algo assim Oh, Céus Você fez tudo certinho É a melhor plantação de milho que eu já vi Aposto que suas abóboras seriam perfeitas Bem, bem Vamos, pessoal Vamos voltar para a fábrica Nossa, que milho grande Nossa, que milho Na capeteria, então é melhor eu ir para lá agora Não, Bobo Nós vamos ter um show de dança Somente por hoje Estúdio da Meixinha entregue aos cães Vejam os dinâmicos cães dançarinos Ei, espera Por que dois cães? Um trem e o canino Isso vai ser demais Ah, então serão só cães em cima do palco Dançando, não é? Isso mesmo O Tom Tom quer fazer um teste? Bom, claro Mas só ele, tá? Eu não Sim, essa é a grande ideia Só cães Legal, não é? Ah, você não faz isso? Não faz ideia de quanto Aqueles cães eram bem talentosos É melhor eu te ensinar a dançar como eles Ou então não vai ser escolhido Vou pedir a Amora um livro sobre como dançar O livro vai me ensinar E depois eu te ensino Fácil Espera aí Ela pode pensar que eu quero dançar E isso não seria nada bom Ela mesma vai querer me ensinar E eu teria que Dançar na frente dela Puxa Maravilhoso! Uma salva de palmas para o grande Mirtilo! Pode esquecer! É, esquece o livro Esse nem era mesmo o melhor plano Ah, oi! Mirtilo! Oi, Tão Tão! Oi, Amora! Que bom que está aqui Como vai? Como vão as coisas na cidade grande? Ótimas! Nós estávamos indo pra... E eu pensei em parar aqui... Pra... Te pedir um livro! Não me diga O novo mistério de Paddy Persimmon? É... Algo desse tipo Fique à vontade Tenho que ajudar a Limão A arrumar em ordem alfabética Os esmaltes dela Ela não tem certeza Se bota a manhã malva Antes ou depois Da mistura de merengue Volto mais tarde Hmm... Cavalo para a Rainha 4 Cuidado! Cuidado! Não! Pare! Cheque mate! Ah, bolinhos! O que vocês estão fazendo aí em cima? Fazendo a festa da pipoca E vocês estão convidadas! Ah! A vida é boa Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você acreditar No que eu digo Olhe em volta E verá que o dia lindo está É bom Muito bom É bom Muito bom Aproveite e vá passear Pense em coisas boas Comece a cantar Veja o sol brilhar Eu sei você vai gostar Solte pipa Venha brincar Cara feia Sai pra lá A vida é linda Vou viver Cantando assim A vida é doce A vida é doce Ela é boa Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você Acreditar 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 No que eu digo Acreditar Olhe em volta E verá que o dia lindo está Isso é bom E verá que o dia lindo está